Eu sempre sozinha em casa, toda perfeitinha Era do tipo Maria Santinha O safado do meu marido me traia que só de menor Ele me chifrava igual vou chifrar calcão Mas por coincidência, levei minha vida E o safado com minha melhor amiga Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Caça safado, tu merece, é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Caça safado, tu merece, é morrer Arrancha, vem com ele sozinho